Vamos pra mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos alimentar aquele quadro que eu gosto muito que é hora de guardar. Tem a hora da comprinha, tem a hora de gastar, tem a hora de desapegar e tem também a hora de guardar. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro e eu vou pegar 500 reais do meu rico dinheirinho, dinheirinho, pra transformar em semente e gerar dividendos. Então hoje eu vou investir num fundo de papel, que a gente já tem esse fundo na nossa carteira, então já tem um vídeo aqui onde eu mostro pra vocês que dá pra começar a investir com 50 reais e hoje eu vou colocar esses 500 reais todo em um único fundo. Pra quê? Pra aumentar as nossas cotas desse fundo e começar a ganhar mais dividendos, porque a gente recebe os dividendos proporcional à quantidade de cotas que a gente tem naquela ação, naquele fundo e por aí vai. Então bora lá pra acompanhar quantas cotas eu vou conseguir comprar com 500 reais e mostrar pra vocês isso na prática. Ó, o VGHF11, ele tá sendo vendido a 9 reais e 25. Eu vou pegar calculador aqui, ó, vou botar 500 reais, dividido por 9,25. E aqui nos diz que a gente consegue comprar 54 cotas do VGHF11. Abri meu obligativo do Banco Inter, vou clicar em investir, pra fazer nossos investimentos da semana. clicar em Ações Brasil, vou clicar aqui na busca, vou clicar aqui, ó, em VGHF11, já vai aparecer o fundo aqui, ó. VGHF11, tá sendo cotado a 9,25. Vou clicar aqui em comprar. E vou comprar 54 cotas. Ó, 54, vai dar 499 reais e 50 centavos. Vou clicar aqui, ó, em comprar e confirmar. Sua ordem de compra foi enviada e acabamos de investir em 54 cotas do fundo VGHF11. E agora, todos os meses, além daquelas cotas que a gente já comprou aqui no canal, a gente vai receber os dividendos de mais 54 cotas desse fundo também. Notificação, ó, compra de VGHF11 realizada. Você comprou 54 unidades de VGHF11. E em dois dias o saldo das suas operações será debitado na sua conta. Bom, gente, já tô na estrada e vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Bom, desejo de verdade que tenha ficado claro pra vocês. E vale lembrar, né, tem um ditado que diz, quem guarda tem. A gente quer ter dinheiro guardado, mas não guarda. Não vai acontecer como uma mágica. Então, se todo mês a gente pegar um pouco, ou pra quem é autônomo, toda semana pegar um pouco, a médio e longo prazo vocês podem ter uma grande quantidade de dinheiro guardada sem sentir muito, né, sem sentir esse dinheiro saindo devagarinho, certo? Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem em gostei, que inspiram vocês a guardar também, não só a comprar. Se inscreve por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos.